Então é isso aí minha gente Bom dia pra geral aí Eu vou gravar essa música ao vivo mesmo Faz tempo que eu tento gravar e eu sempre gravo Eu gravo o áudio, depois eu sincronizo o áudio Fica meio fake, já falaram que fica fake Que não era eu tocando e tal Dessa vez eu vou gravar o áudio Junto com o vídeo Pra ser tipo uma coisa ao vivo E vai ser uma música do Darkness Que eu gosto bastante A gente tocava na banda Na Mr Mouse E vamos ver como é que fica Eu vou gravar o áudio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.